hora de ver um pouco da coleção das coisas do Fortaleza esse da Leões da Tuf na esquerda foi um dos meus primeiros adesivos também no começo da coleção aí, bons anos atrás até que tem uma quantidade razoável de adesivos da Leões da Tuf esse aqui eu acho bacana no geral aí são adesivos de qualidade e criativos também esse com as bandeiras Vila Peri também bem tradicional Bafo do Leão, não sei se ainda existe essa torcida Jovem Garra Tricolor, essa existe tem poucos, mas tem alguns esse aqui também acho bacana com essa fonte de letra estilo antigo como é que a Leões da Tuf usava antes beleza, valeu acompanharem